Oi pessoal, hoje nós vamos falar do nível 2, do nível moderado de gravidade para o transtorno do espectro autista. Eu sou Maíra Gaiato, neurocientista, psicóloga infantil especializada em autismo e atrasos do desenvolvimento. Se esse conteúdo é importante para você, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha nesse vídeo e não perca porque eu coloco vídeos novos toda semana para ajudar pequenos que podem se desenvolver mais e melhor. Toda vez que alguém fala comigo sobre um filho, um parente, alguém que conhece com autismo, alguém querido, geralmente a pessoa fala, ah, eu tenho essa pessoa, essa criança que é meu afilhado, que é meu filho, que é, eu te conheço, né, do YouTube e essa criança tem autismo, mas é leve. Todo mundo pensa ou quer pensar que sua criança tem um nível leve de suporte, que precisa de pouco suporte para conseguir fazer as atividades da vida diária, da vida que é esperada dela no social, na escola e tudo mais. Pensar que a sua criança é nível leve de autismo traz, num primeiro momento, um alívio, um alívio imediato de, ah, como se isso fosse trazer menos sofrimento para ela, como se fosse ter menos autismo, ser nível leve. E o que a gente percebe é que isso traz um problemão. Por quê? Porque, geralmente, enquanto a criança é pequenininha, realmente, os sintomas, o que se aparece, são poucas coisas. São níveis leves mesmo, são poucos sinais. Conforme a criança cresce, os níveis de exigências vão aumentando em todos os ambientes sociais. A gente vai vendo que as outras crianças da mesma idade já conseguem conversar, fazer diálogos, contar coisas para os pais, acompanhar a escola, enquanto as crianças, que são nível 1 de suporte, vão acumulando atrasos. E aí a gente percebe que aquele autismo que parecia, então, ser leve, não é tão leve assim. O que nível de suporte 1, 2, 3, leve, moderado e grave significa exatamente? Significa o quanto de ajuda essa criança vai precisar ter para desempenhar as funções que são esperadas dela na sociedade. Então, para se comunicar, o quanto ela precisa de suporte para se fazer entender com a fala, para entender o que os outros falam e o quanto a linguagem social, as linguagens que são ali entre linhas nos diálogos, nos discursos, o quanto ela vai precisar de ajuda para se fazer entender e para entender os outros, para desempenhar um papel na sociedade, então, para brincar com os amigos, para esperar a vez. O quanto ela vai precisar de suporte para a flexibilidade mental, comportamental dela, o quanto ela vai ter de rigidez e o quanto ela vai conseguir, a partir do que alguém fala, mudar os planos, aceitar intervenções, aceitar, consequentemente, aprender coisas novas. Isso é o que significa precisar de mais suporte. Então, ela vai precisar de mais mediação para fazer as atividades de casa, as atividades da escola, ela vai precisar de mais adaptação escolar, ela vai precisar de adaptação nos materiais, ou ela consegue entender os comandos coletivos que são dados naquele ambiente e acompanhar e fazer tudo o que é esperado delas. Ela vai precisar, em casa, de mais suporte, mais ajuda física para desempenhar as atividades, para fazer o que é pedido para ela? Ela vai precisar, com os amigos, de mais ajuda para conseguir se comunicar, conseguir se fazer entender? Veja que, enquanto a criança é pequenininha, a gente se adapta. Todo mundo aceita alguns comportamentos como, ok, elas não fazerem, mas depois que a criança cresce, a gente vê que ela não vai desenvolvendo como a gente esperava. E o trabalho que dá para um mediador, para um cuidador, vai ficando maior. O trabalho que um cuidador tem é bastante intenso com uma criança autista, por quê? Elas dão mais trabalho justamente por precisar desse suporte. Elas têm mais transtorno do sono associado, então elas dormem pior, consequentemente a casa toda dorme pior. Elas também vão trazer mais despesas por causa das terapias, então trazem mais dificuldade financeira para a casa, então traz uma série de estressores. E aí, se a gente fica pensando que o autismo que aquela criança tem é nível de suporte leve, você não vai entender o tanto do estressor e o tanto do desgaste que essa família vai ter. E aí você vai ficar revoltada achando que é problema na sua criação, que é problema do seu parceiro e das pessoas que estão em volta, que não fazem as coisas direito. Você vai se culpar por não conseguir desempenhar um papel adequado como mãe, como pai, como profissional, enquanto o que a gente precisava entender é que aquele autismo não era tão leve assim. Porque enquanto a criança é pequena, os comportamentos são sutis, os comportamentos são aceitáveis. Depois que ela cresce, a gente vai percebendo o impacto que isso gera. E é importante que a gente perceba, enquanto as crianças são pequenas, se já tem atrasos, porque isso vai fazer com que todo o destino dela mude. Se a gente conseguir intervir, enquanto ela ainda é pequena, ao invés de negar esse nível de suporte, ao invés de deixar ela ir crescendo, acreditando que alguma coisa vai acontecer ou que vai ser muito tranquilo. E se a gente já aplicar uma intervenção com muitas horas, isso vai trazer uma economia de estresse, de recursos, mais tranquilidade para essa família, mais alegria para essa criança no futuro, porque ela vai conseguir ter mais recursos. Quanto mais cedo a gente conseguir fazer a intervenção, com a quantidade de horas adequada, melhor para todo mundo. Então, a gente pensar sempre que é leve, pode fazer com que a gente negue uma realidade e deixe de aplicar toda a intervenção, toda a mediação profissional que seria necessária. Com a capacitação dos pais e dos cuidadores, e das pessoas que convivem com essa família, funcionários da casa, e com o quanto mais de terapias intensivas for possível, enquanto essa criança ainda é pequena, com aqueles comportamentos que pareciam sutis. Então, o que significa exatamente ser nível 2? Significa que essa criança, ela vai conseguir desempenhar o que é esperado dela nos diversos ambientes, porém com um nível de suporte substancial, ou seja, ela vai precisar de muita mediação para conseguir desempenhar o que é esperado dela em comunicação, porque tem um comprometimento importante. É uma criança que fala frases simples, com poucas palavras, mas que tem muita dificuldade em perceber os comportamentos não verbais de uma comunicação, tem muita dificuldade de conseguir expressar as suas emoções, os seus sentimentos, e a comunicação fica mais restrita a conseguir objetivo simples, conseguir alguma coisa que ela quer, do que um diálogo. Então, no nível 2, mesmo tendo um apoio substancial e conseguindo, através desse apoio, resolver e desempenhar as coisas que são esperadas dela, ainda assim, na comunicação e nos comportamentos restritos, vai ficar nítido para as outras pessoas que aquela criança tem alguma dificuldade. Enquanto no autismo que se desleve, no nível de suporte 1, essa pessoa vai precisar de pouco apoio e os comportamentos, as dificuldades na comunicação social e nos comportamentos restritos podem passar até desapercebidos. É diferente disso passar com sutileza enquanto a criança é pequena e a gente tem poucas exigências, do que, depois que ela cresce, ela ter um bom desenvolvimento e um desempenho que passa desapercebido. Então, realmente, enquanto a criança é pequena, é difícil diferenciar nível 1 de nível 2. O que a gente pode dizer é que, se há um atraso importante da fala, se a criança não tem a fala, a comunicação social fluida, com pouca necessidade de suporte para se fazer entender e para entender os outros, a gente já está falando de nível 2. A gente já está falando de um suporte moderado e que precisa de muita intervenção para se desenvolver da melhor maneira possível. Da mesma forma, os comportamentos restritos que geram uma rigidez comportamental, uma necessidade de controle e uma dificuldade grande com mudanças. E isso, se existe, a gente está falando de nível de suporte 2. Essas coisas são muito importantes e eu estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Escreve aqui embaixo como é que é ir na sua casa ou com os seus pacientes, como é que é a orientação das famílias dos seus pequenos para a gente continuar conversando através de novos vídeos. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto